Zacarias, capítulo 11 Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó Cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó Carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de Uivo dos Pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de Bramido dos Filhos de Leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se tem por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque temos enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas. A uma chamei graça e a outra chamei união e apacentei as ovelhas. E destruí os três pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles e também a alma deles se infastiou de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E as que restarem, coma cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara graça e a quebrei para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi desfeita naquele dia. E assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário trinta moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara união para romper a irmandade entre Judá e Israel. Toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho! A espada cairá sobre o seu ombro e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto